O Equador inaugurou nesta segunda-feira uma área de proteção especial de tubarões na reserva oceânica do arquipélago de Galápagos, entre as ilhas Darwin e Wolf, um local que abriga a maior biomassa de tubarões do planeta. A declaração da área especial tem o objetivo de proteger as populações de tubarões martelo, uma espécie em perigo de extinção, segundo o Ministério do Ambiente. As ilhas Darwin e Wolf também contêm o último recife de coral de reserva marinha de Galápagos e conta com a maior concentração de tubarões no mundo, incluindo a única migração de tubarões-baleia em estado de gestação. A organização National Geographic vai apoiar, junto a outros organismos e instituições, o desenvolvimento de um plano de gestão que vai integrar a conservação, o turismo e a pesca sustentável, o que deve se transformar em um modelo para o mundo. A criação da área de proteção foi anunciada nesta segunda-feira, em cerimônia liderada pelo presidente equatoriano Rafael Corrêa, e na qual participaram os espanhóis Henrique Sala, cientista da National Geographic e o cantor Miguel Bozé. Sala disse que Darwin e Wolf são a joia da coroa, pois estudos científicos mostram que essas duas pequenas ilhas abrigam a maior biomassa de tubarões do planeta. O Zé comentou que a criação do santuário em Galápagos é uma notícia muito boa, um ato solidário com a humanidade e com os oceanos, e um exemplo de gente consciente e comprometida. O presidente equatoriano, em suas declarações, destacou a vontade política de seu governo para a declaração do santuário, que se baseou em uma consciência ambiental e responsabilidade para com a humanidade inteira, com a história e com o futuro. O arquipélago, formado por 13 grandes ilhas, 6 menores e 42 ilhotas, está situado a cerca de mil quilômetros do litoral do Equador, e seu nome se deve às tartarugas gigantes que habitam a região. Por sua rica biodiversidade, o arquipélago é considerado um laboratório natural que permitiu ao cientista inglês Charles Darwin desenvolver sua teoria sobre a evolução e a seleção natural das espécies. As ilhas Galápagos foram declaradas em 1978 patrimônio da humanidade pela Unesco.